Em Jujutsu Kaisen vimos uma das melhores lutas do jogo da Bate que foi Hakari vs Hajime E a gente teve ali um grande confronto entre os dois personagens de uma forma muito bem estruturada e muito bem trabalhada Para explicar para nós sobre essas habilidades e os poderes do aluno ali do Gojou e também desse grande feiticeiro da Era de Ouro Não sei se o Hajime era da Era de Ouro, mas tudo leva a crer que sim, tudo leva a crer que sim Mas a questão importante aqui é o foco de que nós tivemos todo o desenvolvimento das habilidades ali do Hakari E a forma também apresentada como o Hajime apenas utilizando a sua energia amaldiçoada conseguiu realmente criar um âmbito de batalha inacreditável Mas a luta entre os dois deixou um pouco confuso os poderes de Hakari E porque é quase impossível matar o personagem Show Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen Sim pessoal, essa semana infelizmente nós não temos capítulo de Jujutsu Mas nós vamos falar aqui sobre um ponto que a galera lá no Discord Tanto o Thiaguinho quanto também o Hell Forte abraço aí para a galera lá do Discord Que acabaram me alertando sobre um ponto bem importante sobre a expansão do Hakari Que até mesmo na versão oficial, na versão oficial não foi muito bem traduzida E a gente vai comentar um pouquinho sobre essas habilidades logo depois de você deixar o seu like Se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo aqui na plataforma compartilhando os nossos vídeos E se você puder, se inscreve lá Se você puder não, né? Não, pera, pera, pera Eu sei que você vai se inscrever no React do Geek Brasil Clica aí com o link na descrição A gente tá falando sobre os animes da melhor temporada aí do mês que vem Na verdade é o mês que vem, né? Já começam os melhores animes da temporada Tanto os animes já consagrados quanto os animes que estão saindo A gente tá reagindo por lá Então clica aí e se inscreve Vamos lá, né? A luta ali do Hakari vs o Hajime foi uma das melhores batalhas de Jutsukais Dá pra colocar ali no top 5 fácil de porradaria generalizada Da forma como o Hajime estava sempre batendo E o Hakari estava sempre apanhando Brincadeiras à parte O próprio Hajime tinha uma certa vantagem ali na batalha A gente percebeu ali nessa questão física E também do aprimoramento de suas técnicas E também ali da sua energia amaldiçoada Como o próprio Hakari fala Ele nem utilizou a sua técnica amaldiçoada Ele nem utilizou a expansão de domínio Então quando a gente percebe essa ligação ali Demonstra que o Hajime era alguém diferenciado Só que também tem o mérito do Hakari por ter criado Ou por ter realmente exponenciado ali a sua habilidade De uma forma tão apelona como o puro trem do amor A forma realmente como a gente consegue visualizar essa percepção E essa habilidade do personagem Um poder que faz com que o personagem consiga ser imortal Pelo tempo que a música tema da sua expansão durar Basicamente ele consegue Meio que tipo assim contornar todas as situações Porque a sua energia amaldiçoada se torna infinita E assim ele pode se regenerar Ele pode voltar à tona E realmente a gente percebeu que ele passou por poucas e boas Até a energia amaldiçoada do Hajime ser extinguido O Hajime tentou de todas as formas vencer ali A expansão de domínio do Hakari E mesmo assim acabou falhando miseravelmente Por isso que eu falei pra vocês Que o Hajime ele é alguém forte Ele é alguém extremamente forte Mas lutando contra o Hakari Mostra exatamente que ele foi lutar contra alguém Que é ali uma pessoa que é equivalente à sua habilidade Nada que ele pudesse fazer ali no combate Poderia realmente ser um contraponto contra o Hakari Só que tem um pequeno detalhe Tem um pequeno detalhe porque no capítulo 186 O Hajime ele fere ali um golpe Meio que mortal no Hakari Antes dele ativar a sua expansão de domínio novamente O que deveria ter feito o personagem levar um grande dano Um golpe mortal O cara arrancou o braço E se não tiver ali o tratamento adequado O Hakari provavelmente poderia morrer Só que como a gente viu no capítulo 187 Assim que voltamos para a batalha O Hakari já tinha conseguido usar sua expansão de domínio mais uma vez Como? Como que ele conseguiu fazer isso? Qual que é ali essa visão? O personagem conseguiu ser mais rápido do que o próprio Hajime? Essa percepção realmente do personagem De conseguir utilizar essa grande técnica O grande problema está na tradução dessa cena Como eu falei para vocês O grande problema para entender o que o Hakari fez Nesse exato momento É a tradução E eu não estou dizendo que a tradução está errada Mas a tradução Acho que a melhor palavra que dá para definir aqui É que a tradução está equivocada Diria que o Tami Ele, digamos assim, entre aspas Ele é muito sacana Nas palavras que ele utiliza em seu mangá Principalmente nos kanjis Vocês lembram que Ayoruzo foi colocado como Oyoruzo Ao invés de ser Ayoruzo Porque ele estava utilizando muitos kanjis antigos O coisa do tipo E teve essa confusão e tudo mais E aí vem a versão oficial e corrigiu ali Para ser Ayoruzo mesmo Nessa performance e essa apresentação Então O Gigeia Kutami Ele não facilita na hora de utilizar os kanjis E principalmente na forma de se traduzir essa questão Essa conexão com os personagens E isso também acontece com o Hakari A forma como a habilidade dele Quando a gente consegue essa junção Consegue ver essa junção desses dois kanjis A gente consegue ver ali Que não demonstra exatamente qual é o tipo de poder do personagem Como que ele tem uma buta vantagem contra as outras expansões Nós então temos aqui Que em uma das versões do capítulo 187 O Hajime explica a técnica do Hakari com a seguinte fala Porque o acerto garantido do domínio do Hakari é inofensivo As técnicas amaldiçoadas que enviam informações Se ativam mais rapidamente Essa é uma das versões ali Prévias E também a versão oficial está bem parecida com essa tradução Só que a tradução mais correta A tradução mais correta para essa fala é A barreira do Hakari é rápida Porque o efeito de acerto é inofensivo Ela tem uma buta vantagem contra disputas de domínio E a ativação da técnica é a mais rápida Ou seja, ela possui a ativação mais rápida Pelo menos até então na história E tem a resistência para não ser sobrepujada por outras expansões Devido ao seu acerto garantido inofensivo Então pode parecer a mesma coisa Mas não é Pode parecer algo ali idêntico As mesmas traduções Mas não é Porque nós temos ali a grande questão de que A expansão do Hakari Ela é diferenciada por ser inofensiva E assim ela consegue ser mais rápida Do que muitas outras expansões de domínio Então numa disputa de barreira Quando tiver ali uma disputa de barreira Bem parecida ali com o que o Yuta fez Na batalha dele com o Ryu e com a Uru O Hakari levaria a vantagem O Hakari levaria a melhor Porque a expansão dele é a mais rápida Além disso tudo A expansão dele também tem a vantagem Tem resistência Porque é um trato de ser inofensivo Ainda tem a resistência Para não ser sobrepujada por outras expansões E isso levanta grandes questões E dá vantagens ali para o personagem Por causa ali do seu acerto garantido inofensivo Sendo que as informações sobre ela São o acerto garantido O Hakari está apenas sobrecarregando Seus oponentes com informações Os confundindo ali com que ele possa Continuar a buscar um Jack and Poe Dentro ali do seu domínio Enquanto ainda recebe um bônus de ambiente também Essa expansão do Hakari Ela é bem confusa Mas é confusa de propósito Para que realmente ele consiga ganhar tempo ali Acrescentando muita informação Contra o seu adversário Mas o ponto ideal mesmo E o que ele quer É conseguir logo o Jack and Poe Para poder ter a vantagem De ter a energia amaldiçoada infinita E o que isso muda na história O que isso dá de vantagem ali Para o Hakari na trama O que faz realmente mostrar Nessa perspectiva Muda que as disputas de domínio do Hakari Provavelmente ele sempre vai levar a melhor E isso é tão maluco Que até mesmo contra o Gojou Contra o Sukuna Ou até mesmo contra o Kenjako O personagem pode levar a melhor Sendo a forma mais certeira de lhe matar Sendo alguém ali arrancando a sua cabeça Não é eu que estou dizendo Tá galera Não é eu que estou falando Que a expansão do Hakari Pode levar a melhor Contra a expansão do Sukuna E também contra a expansão Do Gojou e do Kenjako A própria história A própria história Com a tradução Com a fala Com toda a explicação Com os japoneses Explicando pra nós Sobre ali Esse acontecimento Sobre a explicação do Hakari Nos leva a entender Que a expansão de domínio Do personagem É a mais rápida Pode ser a mais rápida E também pode ser a mais resistente Impedindo com que as outras Possam realmente Sobrepujar ele Porque o efeito Acaba sendo aplicado De uma forma extremamente rápida Surpreendendo até mesmo Feiticeiros Como o Hajime O que coloca realmente O Hakari Em um patamar Muito, muito Diferenciado Ali na história Até vemos É claro A expansão Ali do amado Do GG Que a gente não viu ainda Que é a expansão Ali do Yuta A gente não observou Qual é o tipo de vantagem Qual é o tipo de situação Ali do Yuta Mas Por enquanto É sim A expansão Mais rápida E é uma expansão Muito difícil De ser sobrepujada Da mesma forma Como o Gojou Fez com o Jogou Lá atrás A expansão do Hakari Não é apenas Uma aposta Ele sabe Como jogar o jogo Para trazer Grandes dificuldades Para os seus adversários Além de que Como vimos na sua luta Contra o Hajime Ele sabe Os pontos fortes E fracos De suas habilidades Em relação Ali Nos dedos Ele consegue Realmente observar O que ele pode fazer Para melhorar As suas habilidades E também Os seus pontos fracos Para dificultar A ação Contra os seus adversários Por exemplo Quando ali O Hajime Tentou arrancar O seu braço Para que ele não pudesse Ali fazer O selo Para sua expansão De domínio Ele sacrifica O seu braço Para fortalecer O seu corpo E impedir Com que o seu corpo Fosse explodido Com o golpe Ali do Hajime Então Ele é esperto Ele sabe lidar Com a situação Melhor do que ninguém E ele conhece A sua técnica Na palma Da sua mão O que o feiticeiro O que o grande feiticeiro Deve conseguir fazer Não é à toa Que Hakari Recebe ali Do Yuta Do título De aluno Mais forte Ali de Satoru Gojo Se ele é mesmo Eu não sei Mas Que suas habilidades Colocaram ali O personagem acima Eu não tenho Dúvidas Disso Dei Se ele é mesmo Não sei Ele é mesmo Que sua habilidade Dei Ouçam Que sua habilidade Se ele é mesmo O que foi